Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a nossa primeira aula de língua de sinais no módulo iniciante. Hoje nós vamos aprender o alfabeto e os números, tá bom? Nessa nossa primeira aula. Ah, mas eu já sei o alfabeto, já sei soletrar um monte de coisa, então nem vou assistir essa aula. Não, não, não galera. Além de ensinar aspectos da língua de sinais, durante todo o curso eu vou ensinar também algumas dicas, vou dar para vocês algumas dicas de como você gravar aquilo que você está aprendendo e como se desenvolver no idioma. E no final dessa aula mesmo eu vou dar uma dica de como você pode usar a soletração a seu favor para aprender outras coisas da língua de sinais. Então fica comigo, tá bom? Então vamos lá. Primeira dica do dia. Como você aprender a língua de sinais? Treina. Treina, treina, treina muito. Quando eu estava aprendendo, meu instrutor falava assim, é melhor você treinar pouco, mas regularmente, do que muito, porém raramente. Então, por exemplo, coisa de 15, 20 minutos por dia que você pega para treinar todos os dias, é melhor do que você falar, ah, eu vou tirar um dia na semana e treinar o dia inteiro. Você vai aproveitar bem menos. Então vamos treinar. Treinar bastante todos os dias, tá bom? Então vamos ao alfabeto. Letra A B C C cedilha, dá uma tremidinha, ó C cedilha D E F G H H tem movimento, ó I J J Desenho o J no ar Letra K A configuração é a mesma do H, porém, movimento para cima K L M M N O O O P E, Q, R, S, T. É parecido com o F, né? Então, pra gravar, eu falo que o T, o polegar, é pra dentro. O F é fora, tá bom? T, U, V, W, movimento pra cima. O, X, Y e Z. Desenha a letra Z no ar. Tá certo? Esse é o alfabeto. Decorou? Não decorou? Então, volta, assiste de novo, até decorar o alfabeto, tá bom? Pra treinar, soletra o seu nome. Pode soletrar agora. Lembra as letras do seu nome? Pode soletrar. Agora, uma coisa, gente. Tem gente que pensa assim, não, eu sei soletrar, eu soletro rapidinho. A velocidade que você soletra não quer dizer que você tenha habilidade. Então, vai depender, por exemplo, da região do Brasil, tem locais em que é costume usar a soletração e usar rápido. Soletra bem rápido. Tem regiões em que não é o costume. Então, os surdos dessa região não gostam que soletre rápido, porque o importante é que você seja compreendido. Por exemplo, eu posso dizer que o meu nome é... Entendeu como que é o meu nome? Não, né? Muito rápido. Então, veja como o surdo com quem você está se comunicando vai compreender e faça de acordo, tá bom? Então, soletrar rápido não quer dizer que tenha habilidade. O importante é ser entendido. Agora, vamos aos números. Sinal de número. Tá bom? Então, vamos lá. Número 1. Esses são os números ordinais, né? Número que a gente usa para se referir a uma numeração mesmo. Então, número 1 ou número 1, tanto faz. Número 2 ou número 2, tanto faz também. Número 3. Ou pode ser feito assim também, número 3. Número 4. Número 5. Até parece, né? Desenhado o número 5 mesmo. Número 6. Número 7. Número 8. Tem movimento, porque lembra a letra S? É assim também. Então, 8, 9. Também desenho 9. E aí, para formar os números daí para frente, é só você juntar. Então, 10 é o 1 e o 0. 10. Número 11. É o 1 e o 1. Tá bom? Os surdos costumam, né? Muitos surdos costumam fazer assim. Então, tem alguns números que eles têm um jeitinho de fazer, vamos dizer, mais rápido, né? Então, em vez de fazer 1 e 1, eles fazem 11. 12. É o 1 e o 2. Aí, eles fazem 12. Então, se você ver dessa forma, não está errado. É o 12 do mesmo jeito, tá bom? E por aí vai. 13, 14. E vai juntando os números, tá? Aí, quando você tiver que falar, por exemplo, de 1.000. Seria 1, 0, 0, 0. Para abreviar, eles fazem o 1 e o 0. 1.000. O pontinho, desculpa. 1.000. 2.000. 3.000. Para facilitar, não tem que soletrar o 0. É milhão. É o M. Aí, dá a voltinha aqui, ó. Milhão. Tem gente que faz só com o indicador mesmo, né? É uma vírgula. Milhão. Bilhão é o B. Fazendo o mesmo movimento. Tá bom? Então, esses são os números ordinários. E os números cardinais, né? Que indicam posição. Por exemplo, fulano chegou em primeiro lugar na corrida. Primeiro. Aí, são os números com o movimento para cima e para baixo. Então, primeiro. Segundo. Terceiro. E por aí vai. Vai fazendo o movimento que indica que é um número cardinal. Tá certo? Então, você pode falar também da sua idade. Para usar os números, né? Idade. Então, qual a sua idade? E aí você faz. É comum, viu? Para os surdos, normal, perguntar a idade. Tem gente que fica com vergonha, né? De querer mostrar a idade que tem. Mas, não se ofenda se o surdo perguntar a sua idade. Porque faz parte da conversa, da apresentação. Tá certo? Outra coisa. Você pode falar data de nascimento também, né? Eu nasci no ano. E soletra o ano que você nasceu. Também você vai estar treinando, tá? E a dica que eu falei que eu ia dar para que você use a soletração a seu favor, é a seguinte. Que eu fazia muito isso. Tudo que você vê, soletre. Depois nós vamos aprender o sinal de cada palavra e entender como usar. Mas, soletra. Soletra. Isso vai ajudar, porque assim, a língua de sinais, ela exige coordenação motora. Então, se você soletrar as coisas, a sua mão vai, vamos dizer assim, vai ficando mais molinha. Então, por exemplo, você vai beber água da garrafinha aqui. Qual é a marca dessa água? Soletra. Você vai no supermercado fazer compra. Como que é o nome desse mercado? Soletra. Os produtos que você for comprando, vai soletrando tudo. Se você é destro, soletra com a mão esquerda. Se você é canhoto, soletra com a mão direita, porque na língua de sinais você usa as duas mãos. E isso vai te ajudar a ter mais habilidade. Tá bom? Essa foi a nossa primeira aula, galera. E espero que vocês tenham gostado, compartilhem, curtam, dê o joinha, para que os seus amigos possam também conhecer a nossa aula, o nosso curso, tá bom? Até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.